Chagas, um assalto aconteceu na tarde desta quinta-feira por volta das 17 horas e 30 minutos, 20 minutos. Duas pessoas acabaram adentrando a esta empresa onde estava realizando o pagamento de funcionários. Eles acabaram rendendo os funcionários que estavam ali dentro, enfim, o pessoal do administrativo, levaram celulares, dinheiro, inclusive a quantia aproximadamente de 12 mil reais que era proveniente deste pagamento de funcionários. Alguns funcionários já haviam sido pagos antes desses dois miliantes chegarem. A informação que nós temos é que esses dois miliantes chegaram, olharam pela porta, eles abrem. O segundo comparsa que estava passando reto é alertado pelo primeiro, onde diz, ó, é aqui. E aí eles acabam entrando dentro do escritório e acabam fazendo esse assalto. Durante o assalto, um deles portando uma arma branca, uma faca, eles acabaram ainda colocando a arma, essa faca no pescoço de uma funcionária e acabou ameaçando ainda a mesma com essa faca. Inclusive ficou com um sinal no pescoço dessa funcionária, segundo informações aqui das testemunhas que presenciaram esse fato. O outro rapaz estava armado com arma de fogo e o rapaz não levou somente o dinheiro, mas também levou um capacete, aliança, outros pertences como carteira também, contendo os documentos também dos funcionários. E depois um rapaz sai com o capacete deste funcionário, pega uma moto bis que estava na frente dessa empresa, retorna para a porta do escritório e leva o comparsa nesta motocicleta. A motocicleta que foi roubada nessa ocasião, ela foi recuperada pela polícia militar e o sargento Almeida relata esses detalhes. Tinha essa informação porque ele chegou aí já falando é aqui mesmo e pegando aproximadamente 12 mil reais, três aparelhos de celular, aliança da secretária e utilizando um revólver, segundo a informação deles um revólver, uma arma de fogo e uma arma branca, uma faca. Eles foram bastante rápidos e não bateram em ninguém, mas foi bem agressivo, pedindo os valores e os aparelhos de telefone e evadiu do local. Quando evadiu do local, eles pegaram uma moto de um funcionário aí também, onda bis vermelha, e saíram. Como eles pediram para ficar deitado e abaixado, eles não saíram, não soube o local, a fuga, que eles saíram a fuga. Porém, a gente aqui já colhendo as informações, uma pessoa ali naquela, entre o Nova Prata aqui, que dá acesso ao Mario Reiter, no meio do nada, lá no limpão lá, falou que tinha uma moto caída, uma bis vermelha caída, funcionando. Rapidamente a gente deslocou até lá e constatou que é a motocicleta, a motoneta, né, do funcionário aqui que foi levado no roubo, após o roubo. Então, a gente deduz que a fuga foi para aquele lado ali do bairro Mario Reiter, algumas guardas estão fazendo a diligência lá. Estamos puxando as imagens ainda das câmeras, tem duas câmeras ali, a gente só viu de uma, e vamos pegar de outra, que pega eles saindo do local para ter mais informação e passar, e para tomar providência. Quando eles saíram daqui, eles saíram a uma estrada que dá acesso ao bairro Mario Reiter, mas não sabe se realmente foi para lá, ou foi só uma fuga para depois sair novamente pela MT 242. Então, a única informação que a gente tem é essa, entendeu? A gente vai continuar o serviço aí, passar essas informações para outras guarnições aí, para ver se se localiza esses miliantes aí. Não é recomendável também fazer pagamento em moeda em espécie hoje, né, meu sergente? É verdade. E também não é bom ficar falando, né, que vai ter pagamento, então, a gente, ultimamente acontece tanta coisa aí, e, enfim, é perigoso, porque do jeito que está, a gente tem que ter o máximo cuidado possível. E aí 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 E aí